E aí, gente? Tudo bem com vocês? Uh, que coisa boa que vocês estão aqui. Eu estou muito feliz em estar junto com vocês. Que a gente tem que aproveitar cada minuto, cada momento e ser feliz, não é? Porque, olha, ultimamente anda morrendo gente que nunca tinha morrido. Eita! Hã? Esse dia não morreu o meu cumpadre Chico Torto? Estava aquele povarelo todo lá no velório e eu saí para fora para tomar um ar. Chegou um cumpadre meu, olhou bem no meu zóio, no grão do zóio, bicharia, o Chico morreu. Eu falei, não, nós temos tudo aqui se reunindo para enterrar ele vivo. Tá louco? Ô gato mestre, para mudar de assunto, me diz uma coisa, por causa de quê que a mulher quando casa vira senhora? É porque fica senhora para comer, fica senhora para tomar banho, fica senhora para se divertir, fica senhora para nadar. Minha marrota que eu estou passada. E tu, tio Pira, o que é que tu acha das mulher? Eita, fi, mulher que nem música em inglês. A gente gosta, mas não entende, não é? Mas passa bem, hein? As vacas, os elefantes e os bufos estão aí só para ensinar para a gente que ninguém emagrece comendo salada. Ah, vai te tratar. Ô fi, quem é que já não teve vontade de comer uma coisa, que não sabe o que é, mas tem certeza que não tem carro? Mas que tapão nos beiços. Ô frio, eu joguei meu celular pela janela, mas não caiu. Estava no modo avião. Banana. E aí, malandragem, genro quando vê sogra em cima do muro, já fica pensando. Pena que não tá de tomara que caia. Vixe, não sou galinha, mas tô chocada. Todo chinelo tem um pau. Se você não tem, é porque é o chinelo do saci. Oh, 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 abestado. É isso aí. Mas é bem melhor a gente ser covarde por um momento do que ser morto pro resto da vida. Yahuhu, yahuhu. Apoio Cultural Loja 7. A mais barata da cidade. Real Wood Home Store. Móveis e colchões. Conexão Texas. O seu programa de música de qualidade na internet. E Rosimbo. Em peças, vem que tem. E não adianta loquear. Yahuhu, yahuhu.